Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Oi, Natália! Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço, meu Senhor Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, meu Senhor Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo, amém Com a intercessão de Nossa Senhora Nós pedimos que esse dia, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus Cristo Peço por cada um de vocês Peço pela saúde da Michelle Peço pela saúde do tio O tio que está com câncer no estômago Que está pedindo aí Os que eu consegui acompanhar aqui eu vou falando, viu gente Mas todos os pedidos estão no coração de Deus Em nome de Jesus Cristo, conforme a Nilmara escreveu agora Deus abençoe você, viu Nilmara Muita paz, saúde Janaína, Flávia Deus abençoe Marcinha Glória a Deus Kézia Braga Pedimos pela Sueli também Pelo seu Carlos Sueli, catequista lá da igreja Que o Senhor restaure a vida, a saúde De todos vocês Eu te convido agora a cantar mais uma vez essa canção Agradecendo ao Senhor Agradecendo ao Senhor Por tudo de bom Que Ele fez na tua vida Que Ele faz por cada um de nós Peço que você agora Se puder ergue seus braços Aonde você estiver E agora Faça um grande louvor Cantando essa canção Muito obrigado, Ricardo Deus abençoe tua vida, meu irmão Que você possa louvar pelos seus amigos Pelas pessoas que estão do teu lado As pessoas que te amam e que você ama Peça por eles Deus te abençoe, Teca Deus seja louvado Rosana, Bittencourt Glória a ti, Senhor Valquíria Deus abençoe Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Te agradeço Por me libertar E salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu te convido Eu te convido agora A erguer os seus braços E agradecer ao Senhor Por essa noite Agradecer ao Senhor Por esse momento Senhor eu te agradeço Te louvo Bendigo o teu santo nome Senhor Jesus Porque tu Te entregastes Numa cruz Passastes Por diversos Sofrimentos Por diversas provações E mesmo assim Se entregou Por amor Poderia Ter jogado Poderia ter jogado Tudo em vão Poderia ter dito Que não 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 quero Não vou fazer isso Mas não Tu fostes Até a morte De cruz Por mim E por você Que está Acompanhando Dessa live Por isso Agradeço O Senhor Louve O Senhor Porque Quando nós Louvamos Quando nós Agradecemos Assim como Cantamos Nesse momento O louvor Ele liberta O louvor Ele nos deixa Mais leve O louvor Faz com que a gente Tenha um encontro Pessoal Com o Senhor Porque mesmo Nas adversidades No sofrimento Na angústia No medo Na dor No abatimento Nós ainda Reconhecemos O Senhorio De Jesus Nós ainda Reconhecemos Que Ele é O nosso Deus Nós ainda Reconhecemos Tudo que Ele tem Feito Tudo que Ele fez E tudo que Ele tem Feito por cada um De nós Por isso A importância De um grande Louvor Amém Gostaria que vocês Refletissem na letra Dessa canção Que nós vamos Cantar agora Se você souber Cante aí de casa Uma música antiga Mas a música Que o Senhor Vem Colocando em meu coração Pra gente iniciar Esse momento De oração Dessa sexta-feira Já preparando O nosso coração E pedindo Ao Espírito Santo Que venha E que cuide De cada um De nós Que o nosso coração Seja um solo Fértil Pra palavra Pra oração Pra intercessão De Nossa Senhora E pra mudança De vida Que o Senhor Tem pra cada um De nós Nessa noite Amém Irmãos Então vamos lá Quero saber Por que Não acredita Quero saber Por que Não tens Como teu Senhor Por que Não aceitas Que existe Uma força Que move Nos Para o bem Que fé Você tem A fé Que convém Mas não é De conveniências Que vive O cristão Sua vivência Está naquele Que morreu Por nós Irmãos Deus Existe Ele está No meio De nós E por nós Se deu Numa cruz Pra pagar Os nossos Pecados De incrédulos Cristãos Deus Existe E eu Posso Tocar Se a ele Entregar O meu Coração Pois é nele Que se encontra A salvação Deus Existe Ele está No meio De nós E por nós Se deu Numa cruz Pra pagar Os nossos Pecados De incrédulos Cristãos Deus Existe E eu Posso Tocar Se a ele Entregar O meu Coração Pois é nele Que se encontra A salvação Amém Amados Nós acabamos De cantar Que Deus Existe E ele Está No meio De nós E por nós Se deu Em uma Cruz Para pagar Os nossos Pecados De incrédulos Cristãos Deus Existe E eu Posso Tocar Se a ele Entregar O meu Coração Pois é nele Que se encontra A salvação Amados Olha que linda Essa canção Uma canção Antiga Um abraço Pai Deus abençoe Mãe Olha que lindo Gente Olha que lindo Olha que lindo A letra Dessa canção Quero saber Por que não Acreditas Quero saber Por que não Tens como Teu Senhor Por que não Aceita que Existes Uma força Que move Nos Para o bem Que fé Eu e você Tem É uma fé De conveniência Mas não É de conveniências Que vive O cristão Sua vivência Está naquele Que morreu Por nós Irmãos Deus existe Ele está No meio De nós No meio De nós A palavra Diz onde Dois ou mais Estão reunidos Em nome De Jesus Cristo Ali ele está Presente E nós Podemos o tocar Nós podemos o tocar Como? Através Da Eucaristia Através Do irmão Através Das pessoas Através Das pessoas Que estão Do nosso Lado Deus existe E eu posso Tocar Se a ele Entregar O meu Coração Pois é Ele Que se encontra A salvação E o Senhor Dava esta palavra O Senhor Dava esta canção E o Senhor Dizia Ministre 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 Essa canção E eu comecei A relembrar Essa canção Cantando 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 E pediu O Senhor Uma palavra E ele deu A palavra Para cada um De nós Nesse momento Que está Em Romanos Romanos 8 De 15 A 19 Romanos 8 De 15 A 19 E a palavra Diz o seguinte Pois vocês Não receberam Um Espírito Que os escravize Para novamente Temer Mas receberam Um Espírito Que os adota Como filhos Por meio Do qual Clamamos Abá Pai Abá Pai O próprio Espírito Testemunha Ao nosso Espírito Que somos Filhos De Deus Se somos Filhos Se somos Filhos Então somos Herdeiros Herdeiros De Deus E Co-herdeiros Com Cristo Se de fato Participamos Dos seus Sofrimentos Para que também Participemos De sua Glória Considero Que os nossos Sofrimentos Atuais Não podem ser Comparados Com a glória Que em nós Será Revelada Amados Eu vou ler O versículo 18 Novamente Considero Que os nossos Sofrimentos Atuais Os nossos Sofrimentos Atuais Que eu E você Está passando Não podem ser Não podem ser Comparados Com a glória Que em nós Será Revelada A natureza Criada Aguarda com Grande Expectativa Que os Filhos de Deus Sejam Revelados Novamente O versículo 19 A natureza Criada Aguarda Com grande Expectativa Que os Filhos de Deus Sejam Revelados Amados Vocês sabem Vocês conseguiram Entender O que o Senhor Vem nos dizer Através Desta palavra Através De Romanos Vocês conseguiram Entender A grandeza Deste momento E desta palavra O Senhor Vem nos dizer De uma forma Muito clara Que hoje Existem Pessoas Esperando O teu Sim Existem Pessoas Aguardando A tua E a minha Entrega Entrega Ao Senhor Para que de fato Nós possamos Transmitir O que a palavra Nos dá De sermos Imagem E semelhança De Jesus Cristo Aqui na terra O versículo 19 Quando diz A natureza Criada Aguarda Com grande Expectativa Que os Filhos de Deus Sejam Revelados E para que Nós possamos Ser revelados Nós precisamos Ser revelados Não são Na graça De Deus Porque a glória De Deus É muito maior Do que Todo sofrimento Que nós estamos Vivendo atualmente Do que Todos Sofrimentos Que estamos Vivendo Atualmente Vocês concordam De um terceiro De um terceiro E nesse momento Que estamos Vivendo agora As pessoas Clamam As pessoas Solicitam As pessoas Nos pedem Oração Por diversos Motivos Por perdas Por distúrbios Mentais Psicológicos Crises De ansiedade Depressão Melancolia Angústia Raiva Ira Desgosto Falta De esperança Mas também Nós temos Pessoas Que ainda Tem Um pingo De esperança Que acreditam Num futuro Melhor Em um mundo Melhor Amados O Senhor Toca em meu coração E pede Para falar Nesse momento Dessa live De uma pessoa Que está nos acompanhando E que estava Prestes a cometer Um suicídio E Deus vem dizer Para você Não faça isso Você é amado Você é amada E nesta live Você conseguirá Sentir Esse amor Do Pai O poder Do Espírito Santo Que te envolve Nessa noite Eu vos peço Senhor Jesus Que o Senhor Abençoe Esse filho E essa filha Amada Que ele possa Sentir agora O teu amor O envolvendo Que ele possa Sentir Senhor Jesus O gosto Pela vida Novamente Que ela possa Sentir o gosto Pela vida Novamente Que possa Ser envolvido Pelo teu amor Pelo teu poder E também Pela tua compaixão Misericórdia Que Nossa Senhora Agora Cubra você Meu irmão Irmã Com o manto Sagrado Que Nossa Senhora Interceda por ti E que você Consiga perceber No mínimo Que seja O valor Da tua vida E peço Vos também Que você Olhe para as pessoas Que estão do teu lado Que te amam Que desejam Que você Esteja agora Ao lado deles Em nome De Jesus Cristo Pelas cinco chagas Pelo amor Envolvente Do Pai Que caia agora Todas as ciladas Do demônio Que caia por terra Agora todas as muralhas Tudo aquilo Que não provém Do nosso Senhor Jesus Cristo Que te impede De sentir O amor do Pai Que te impede De sentir Esse amor Envolvente Do Espírito Santo E que você E que você possa A cada segundo Se sentir mais aliviado Mais aliviado E acreditar Que o poder de Deus Agora Está contigo Está do teu lado Te envolve Assim como esse Ciro Assim como esse Ciro Que queima O que se passa O que se passa Cada segundo Sabe de uma coisa Meu irmão Minha irmã Talvez Talvez O grupo de oração Jovens de Maria Continue Anunciando essa palavra Por anos e anos E anos e anos E anos e anos Anunciando o Evangelho Talvez O padre da tua paróquia Continue anunciando o Evangelho Por anos e anos E anos e anos E anos e anos Assim como diz aqui No versículo 19 Com grande expectativa Que os filhos de Deus Sejam revelados Porque Muitas pessoas Muitas pessoas Que estão no teu convívio Não estão participando Desta live Mas você Pode anunciar a palavra Para ele Você pode anunciar A palavra para ela Na tua família Na tua escola No teu trabalho Sabe aquela pessoa Que De algum tempo Para cá Você já Vem percebendo Que ela está diferente Está mais quieta Falando pouco Triste Fica mais no canto Talvez até Anda faltando Por algum Alguns dias Ou então Quando relata Relata Assuntos tristes Talvez está faltando Você ir lá Dá um passo Dá um passo Dá um passo Amém É você mesmo Ela precisa Ver Ouvir e sentir Ouvir e sentir Que você É imagem e semelhança De Jesus Cristo Aqui na terra Aqui na terra Lembrei de um De um dia Que eu estava Voltando do trabalho Junto com o Rosivaldo A gente estava Eu estava de carona Com o Rosivaldo De moto Estava na moto dele Mas eu estava pilotando A moto E quando nós passamos Por uma rua Aqui no bairro Engar Em Betim A gente viu Que uma moça Estava dirigindo Ela não sei O que aconteceu Mas ela Ela estava Com um carro novo E ela entrou Para dentro Do portão Bateu no portão O portão Revirou Para cima Do carro E a moça Acho que só conseguiu Deixar no ponto morto E começou a chorar Chorar, chorar E as pessoas Passavam, passavam E a gente Vindo de moto E nós decidimos Aquele dia Vamos parar aqui Vamos ajudar Vamos E para uma moto Com duas pessoas Para poder ajudar A moça Estava tão desesperada Que ela falou Toma a chave do carro E não tinha como Tirar o carro Se a gente não segurasse O portão E não tirasse o portão De cima do carro Era um Corolla Novo E estava amassado Todo amassado Então eu e o Rosivaldo Nós fomos lá Seguramos o portão Acostamos a tirar o portão No risco de cair o portão E a moça chorando Falou Pelo amor de Deus Arruma o carro para mim O carro é do meu pai E nós ajudamos aquela moça Colocamos o portão novamente no trilho Tinha arrebentado algumas coisas Se não escora Porque se não ele pode cair Aí do lado de dentro Porque estava encostado Para o lado de fora Não iria cair E arrumamos o carro dela E tal E nesse dia Nem eu nem o Rosivaldo Nós não avisamos em casa E quando chegou em casa Provavelmente ele tomou uma bronca E eu também tomei uma bronca Aqui em casa Mas o meu coração Estava tão aliviado Tão aliviado Porque de fato Algumas vezes Para que a gente Consiga ajudar o próximo A gente tem que sair da nossa zona de conforto Logicamente que eu não queria parar Eu não queria ser tomado Por aquele tempo ali Mas aquela pessoa precisava Da minha ajuda naquele tempo Ela precisava da nossa ajuda Naquele momento E por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas Estão precisando da sua ajuda Nesse momento Algumas pessoas Estão tristes Abatidas E talvez com vergonha De te pedir uma ajuda Talvez com vergonha De falar assim Vem aqui Pega na minha mão Me ajuda Talvez estão com vergonha Estão sem força Sem ânimo E eu tenho certeza que Se você falar Irmão, vem cá E quantas vezes Quantas e quantas vezes Algumas pessoas Nos pedem oração E quando as pessoas Começam a contar a história Para a gente de vida Quando as pessoas Começam a falar O que de fato Está passando O momento na vida dela Tem hora que Eu fico assim Meu Deus O que eu vou fazer? E Deus vai o tempo inteiro No nosso ouvido Falando Não é você quem faz Não é você quem faz Aguarda, aguarda Vou te dar uma palavra Eu vou te dar um Algo Vou te falar algo Vou te mostrar alguma coisa E o tempo inteiro O Senhor nos mostrando E nos falando isso E algumas vezes Simplesmente ficamos em silêncio Se a pessoa Precisa de um colo A gente Vem cá Senta aqui Se precisa de um ombro Está aqui Talvez essa pessoa Precisa somente De uma boa escuta De uma escuta ativa Onde você realmente Consegue desligar De tudo E prestar atenção Só no que ela está falando Isso já é uma grande ajuda Isso já é Ser Um filho de Deus Revelado Como diz em Romanos 8 Versículo 19 Isso já é Como diz Romano 8 No versículo 18 Considero que os nossos Sofrimentos atuais Não podem ser comparados Com a glória Que em nós Será Revelada Amados Eu penso Que no julgamento Quando a gente estiver lá em cima Quando Deus falar O que você fez E talvez se você lembrar De uma pessoa Que estava ali A ponto de Descartar a sua vida E você falar assim Não, ô Tô aqui Uma palavra Uma intercessão Uma intervenção Eu creio que Deus Fará Filho Você fez sua parte Você foi canal Da minha graça Na terra Você foi canal Da graça Na minha terra Não podemos parar De anunciar O evangelho Amados Não podemos Muitas pessoas Estão aguardando Ansiosamente Essa manifestação Dos filhos De Deus Para mudarem de vida Para tomarem Um caminho novo Uma consciência nova Muitas pessoas É muito difícil É muito difícil É muito difícil A coisa é muito difícil E Às vezes Não acho que não tem como mudar Porque E foi contando Vários casos Vários, vários, vários Casas Mas Todos pela perspectiva Negativa Tudo, tudo, tudo Pela perspectiva Ruim Amados Quando nós estamos Diante de um problema Nós temos Dois caminhos O primeiro É a gente parar No problema Charles pregava isso Terça-feira passada Quando ele falava Das duas faces Do medo A face Positiva Que é aquela Que nos traz A precaução Não, não vou acelerar Mais Porque tem um risco Tanto Eu me sedentar E também Colocar a vida De outras pessoas Em risco Eu vou nadar Só até ali Porque depois Talvez eu não Consiga voltar Essa É uma face Boa E tem a outra Face ruim Que é a fase Que nos paralisa É a face Que nos paralisa E diante de um problema É a mesma coisa A primeira parte Do problema Quando a gente Para no problema De fato E a segunda parte O segundo caminho É conseguirmos Olhando pro problema Enxergar uma possível Solução E o que eu quero dizer Para vocês Nessa noite É que hoje Tantos problemas Nos assolam Pandemia Doenças Falta de leitos Falta de medicamento Vacina que chega Que não chega E qual que é a possível Solução diante Desse fato Oração Muita oração Muita Muita oração Amados Que nós possamos A cada dia Que passa Nos fortalecer No Senhor Nos fortalecer Em Cristo Para que ele Para que ele possa Nos dar força Suficiente Para que a gente Possa passar Essa fase É nessa perspectiva Que eu estou olhando Que eu gostaria Que você também Visualizasse Na perspectiva Que existe Uma solução E a palavra Diz que tudo Pode ser mudado Pela força Da oração Tudo pode ser mudado Pela força Da oração Amados Por isso Nós estamos Aqui hoje Em uma live Na sexta-feira Através do Instagram Do grupo de oração Clamando Pedindo Meditando Na palavra Do Senhor Cantando Louvando Colocamos Várias pessoas Em intenção Como a gente Falou no início Michele Sueli Seu Carlos E várias outras pessoas Que colocaram aí Para minha mãe Para o meu tio Que está com câncer Para outras pessoas Que estão com muito medo Ansiosas Depressivas E nós Continuamos Pedindo E orando Eu lembrei De uma história Uma certa vez Duas crianças De mais ou menos Dez anos Que já estavam Acostumadas A brincar Sozinhas Um pouco Afastadas De suas famílias Elas estavam Brincando Em um lugar Patinando No gelo E essas crianças Brincavam Patinavam Já estavam Acostumadas A família Estava bem longe Ficavam por um período Voltavam na família Depois voltavam E patinavam E uma das crianças Patinando um pouco Mais à frente Ela caiu Em um buraco No gelo Não chegou A afundar Mas desceu Com os bracinhos Bem fechados Com o rosto Para fora E tinha dificuldade Para poder sair E a outra criança Patinou Bem próximo De onde ela caiu Logo já foi Tirando o seu patins E começou A bater no gelo Começou a bater 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 Bem forte No gelo Batendo muito forte E o gelo Começou a trincar E ela começou A abrir um pouco Aquele espaço Vendo o seu amigo Morrendo Congelado ali Mudando até a cor Da pele E ele começava A bater mais forte Bater mais forte E o gelo É muito forte Muito grosso E aquele gelo Foi trincando E trincando Ele conseguiu Abrir um espaço E começou A puxar o seu amigo Dali Logo quando Os adultos Perceberam Que As crianças Estavam demorando Correram E vieram Terminaram De tirar A criança Do buraco Do gelo E o adulto Logo quando ele chegou Ele já foi perguntando Meu Deus do céu Mas Como que ela conseguiu Quebrar esse gelo Que se nem A gente Às vezes Bate, bate, bate E não consegue E como ela conseguiu E o outro Já foi falando Meu Deus Como Como conseguiu E eu falo pra vocês Eu digo pra vocês Por que que aquela criança Conseguiu Quebrar aquele gelo Porque não tinha ninguém Naquele momento Pra dizer que ela Não era capaz Não tinha ninguém Naquele momento Pra jogar aquela criança Pra baixo De falar Afasta daqui Que aqui é coisa de adulto Não tinha ninguém Naquele momento Pra falar assim Ó Sai daí Por que que vocês Vieram pra cá Pra começar o julgamento Pra começar a apontar o dedo Não tinha ninguém Não tinha ninguém Amados Talvez Você está passando Por um momento De dificuldade E algumas pessoas Em vez de te ajudar Estão apontando o dedo Talvez você também Está fazendo isso Com outras pessoas Talvez você Está sendo impedido De alcançar algo Porque está dando ouvido Demais Para as outras pessoas E talvez Talvez você está fazendo isso Com outras pessoas Também Eu te peço Que Que você reflita Reflita Se tem uma pessoa Passando mal Chega te contando Que está com uma dor De cabeça Talvez você Está até com enxaqueca Mas nesse momento Abraça Reza Fala Sabe Nós vamos sair dessa Não fica disputando Quem está com a doença Maior Não Às vezes você está vendo Alguém lá Ruim No buraco Se não conseguir ajudar Só dá o ouvido Ali Mas não atrapalha Não Não atrapalha Eu peço Senhor Agora que Te abençoe Que derrame Graça Em tua vida E se você Conseguiu absorver Pelo menos um pouco Sabe Dessa palavra Pelo menos um pouco Dessa reflexão Eu já fico com o coração Aliviado Porque Estamos sendo Canais da graça De Deus Nesse momento Assim como nós Lemos Em Romanos 8 De 15 A 19 Que a glória De Deus É maior do que Qualquer sofrimento E que ele tem Uma expectativa Grande sobre Cada um de nós Para que nós Possamos ser Revelados E revelados Através da grandiosidade Do próprio Deus Que age em nós Que age em mim Que age em você Para que quando você Chegar nos lugares Você possa ser Um termostato Se está ruim Você consegue alterar E mudar Aquele ambiente Para que você Chegue E todos sintam Tem alguma coisa Diferente aqui E a graça Do próprio Deus Que habita em você Transmitindo Para outras pessoas E aquelas pessoas Vão sendo Tocadas Pelo poder Do Espírito Santo Vão sendo Modificadas Pelo poder Do Espírito Santo E depois a graça De Deus Continua atuando Na vida Daquela pessoa Continua atuando Nós oramos Pela vida Pela saúde Da mãe De Juraci Se não me enganei Isso que eu estou Conseguindo ler daqui Pedimos Pela saúde Também Do Seu Jair Estevam E pela vida De várias outras Pessoas Que estão aqui Pedindo oração Erguendo um grande Clamor Eu te convido Agora Se você souber Que você possa Colocar a mão No teu coração Pelo casamento Do Adelson Pelo Juraci Estamos em oração Sueli Seu Carlos Pela família Que você coloque Agora a mão No teu coração E vá orando Comigo Vá orando Vá orando Se você puder Feche seus olhos Por um instante Vá sentindo O amor de Deus A presença Do Espírito Santo Aí na tua casa No teu trabalho Na tua cama No teu sofá Na tua cadeira Onde você estiver Deitado Em pé Sentado Vá clamando E o Espírito Santo Sentire Toca, Senhor Jesus, nas nossas dores físicas. Toca, Senhor Jesus, no nosso, Senhor Jesus, no nosso espiritual. Toca na nossa mente, no nosso psicológico, Senhor Jesus, que está abalado. Restaura as nossas forças, Pai. Ora, aquela pessoa que nós falamos no início que estava a ponto de um suicídio, Senhor, me mostra agora essa pessoa colocando a mão no teu coração e louvando e agradecendo a Deus. E clamando o poder do Espírito Santo nessa noite, muito obrigado, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias e louvores sejam dadas a ti, Pai. Vivemos esperando, Senhor Jesus, os dias melhores, dias de paz, dias a mais, Senhor. É o que nós pedimos nessa live e o que nós vamos cantar agora. E que o Senhor nos abençoe através dessa canção. E nós te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade de partilhar a tua palavra. Você que pode, que está participando com a gente, depois printa aí a tela, compartilha depois, para que outras pessoas entrem depois nessa live. E possam sentir também esse amor de Deus, possam sentir o poder do Espírito Santo, para que você seja o canal. Simplesmente isso, printa a tela, aí você já está sendo, já está cumprindo o que está nessa palavra. Está sendo o canal da graça de Deus. Canal da graça do Pai. Eu te convido agora, se você souber, a cantar essa música. Cante conosco e a gente vai finalizando essa live. Agradeço por todos vocês que participaram. Todos vocês que estão aí na ativa com a gente. Muita paz e graça na vida de todos vocês. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vivermos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivermos esperando o dia em que seremos melhores, 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 melhores. Melhores no amor, melhores na dor. Melhores em tudo. Melhores em tudo. Melhores em tudo. O dia em tudo. O dia em que seremos para sempre. O dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Quem sabe canta, vamos lá. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores pra sempre Amados, Deus abençoe cada um de vocês, paz e bem Terça-feira que vem tem grupo de oração O Rosivaldo vai pregar a palavra pra gente, tá preparando com muito carinho Espero que vocês nos acompanhem no grupo de oração Quem puder participar da Santa Missa também pode participar do grupo Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Tchau, tchau pessoal Fiquem com Deus Deus abençoe cada um de vocês Graça e paz nessa noite Tchau, tchau Beijo Tchau Tchau